Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje eu vou falar sobre esses livros aqui que falam sobre alienígenas. Fixo-científico é um dos temas que eu mais gosto e quando foca em alienígena já ganha um espacinho ali no meu coração. Então assim, essa daqui vai ser uma lista de livros que realmente eu amo. Menos um livro aqui porque eu odiei o livro. Vamos começar com esse livro aqui. Star Trek fala basicamente sobre uma tripulação que é composta por várias pessoas que são de várias raças de planetas diferentes. Esse livro aqui não fala exatamente sobre uma invasão alienígena, porém ele tem muitos alienígenas porque é Star Trek. E esse livro aqui é muito legal para quem quer começar a ler Star Trek ou quer começar a conhecer porque no começo dele tem umas explicações de quem são os personagens e ao longo dos livros eles vão explicando as referências. Então isso é muito legal. Tem a resenha desse livro aqui lá no blog, então se você quiser ler a resenha para saber um pouco mais eu vou deixar aqui na descrição. Já que falamos sobre Star Trek nada melhor do que falar sobre Doctor Who que é a melhor ficção científica de todos os tempos do universo. E esse livro aqui se passa um dia depois do assassinato do John Kennedy que foi o presidente lá dos Estados Unidos, que ele foi assassinado. Enfim, acho que todo mundo conhece essa história. Doctor Who tem muito disso de pegar histórias que aconteceram de verdade e transformar em uma ficção. No caso eles pegarem uma base real e criar uma história muito louca ali em volta disso. E nesse caso aqui rola uma invasão alienígena em que as pessoas elas começam a ver pessoas mortas e elas começam a tipo entrar em depressão e chorar muito porque a pessoa morta que ela não é uma pessoa realmente, ela é tipo uma mancha na parede. Aí a mancha na parede ela tem um rosto de uma pessoa que morreu, que no caso você conhece. E essa mancha vai começar a falar mal de você e vai falar tipo, porque você não foi me visitar quando eu tava morrendo, você é um babaca, eu te odeio, nossa, você... E aí as pessoas ficam muito tristes e é a missão do Doctor e da Clara descobrir o que está acontecendo. E esse livro aqui também tem resenha lá no blog, então se você quiser saber mais sobre esse livro aqui eu vou deixar aqui na descrição. Um livro que também fala sobre invasão alienígena só que eu odiei é PDM. Esse livro aqui eu olhei pra capa no Scoob e eu falei, cara, esse livro deve ser muito legal. Porque a premissa dele é muito legal, acontece uma invasão alienígena em que tem bolas iguais a isso aqui flutuando no céu. E todo mundo que tava no meio da rua foi abduzido e você não pode sair da sua casa ou se você não pode sair de um lugar que tenha telhado, porque senão você vai sumir também. É bizarro e essa premissa é maravilhosa. Pena que o cara que escreveu esse livro, eu acho que foi cara, deixa eu ver... Pena que o cara que escreveu esse livro ele não soube desenvolver a história e acabou ficando muito chato e muito monótono. Esse livro aqui conta duas histórias em paralelo, uma delas é da Megs que ela tem 12 anos e ela estava dentro do carro quando aconteceu a invasão alienígena. E a mãe dela, ela tinha ido fazer alguma coisa, ou seja, a mãe dela sumiu e a menina tem 12 anos e está sozinha. Também conta a história do Josh que ele tem 16 anos e ele está dentro de casa junto com o pai. E a mãe dele foi viajar pra fazer alguma coisa e aconteceu a invasão alienígena, ou seja, ele está sozinho com o pai. E eles dois não se gostam muito porque toda hora tem umas brigas. Enfim, o livro é basicamente isso e contando como que eles vão sobreviver aos dias da invasão alienígena. Eu confesso que não gostei muito desse livro porque eu me senti meio enganado, porque eu achei que ele ia ser sobre invasão alienígena e não foi. É mais sobre a convivência dos seres humanos com uma coisa acontecendo. Eu não posso realmente falar muito mal do livro porque ele tem uma história bem construída, as coisas vão se encaixando. O final é muito bom, eu amei o final. Mas em si eu me senti enganado. Um livro que até hoje ninguém sabe exatamente se é uma invasão alienígena ou não é o Caixa de Pássaros, que esse livro aqui é maravilhoso. Esse aqui é um dos melhores livros que eu já li na minha vida inteira. Eu já até comentei isso desse livro aqui virar filme no vídeo em que eu falei sobre futuras adaptações. Então se você quiser saber quais outros livros vão virar filme, eu vou deixar aqui nos cards o vídeo. Mas enfim, esse livro aqui fala sobre um momento do futuro em que as pessoas não podem ver nada. Porque existe uma coisa que você não sabe o que é e essa coisa, a partir do momento em que você vê, você fica muito louco e aí você vai querer matar as pessoas e depois você vai se matar. Ele é meio que um terror psicológico em que você não sabe o que está acontecendo. Então é pior ainda, porque quando você sabe, você já fica com medo, mas você já está esperando o que vai acontecer. E em muitos momentos desse livro aqui, os personagens só descrevem o que eles estão ouvindo, o que dá uma angústia, porque você ouve, tipo, passos, você ouve coisas quebrando e você não sabe realmente o que está acontecendo, porque você não está vendo. Enfim, esse livro aqui é maravilhoso. Se você ainda não leu esse livro, eu não sei o que você está fazendo com a sua vida, porque esse livro aqui é muito bom. Um outro livro que também fala sobre invasão alienígena, mas ele não é 100% focado nisso, é O Problema dos Três Corpos, que é um livro maravilhoso. Ele é o mais novo livro, meu favorito da vida inteira, porque ele é muito bom. Esse livro aqui tem resenha aqui no canal, que eu postei essa semana, e ele é muito legal. Sério, primeiro que não tem como a gente explicar a história desse livro, porque é muito complexa e é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Resumindo, esse livro aqui fala sobre um cara que é pesquisador, meio cientista, assim, e ele começa a ver que outros cientistas estão se matando e tem umas coisas muito loucas acontecendo. E ao mesmo tempo, todos esses cientistas estão jogando um jogo chamado Problemas dos Três Corpos, em que você tem que resolver um puzzle muito louco e que você tem que descobrir como que uma sociedade vai sobreviver quando o sol não tem um padrão. Então, tipo assim, hoje o sol vai estar muito perto da Terra e amanhã o sol vai estar muito longe. E esse livro aqui é uma trilogia, então os próximos livros eu tenho certeza que vão focar mais nessa questão da invasão alienígena, o que vai ser maravilhoso. Lá no blog também tem dois posts sobre esse livro, um deles é explicando um pouco da história da China e um pouco da cultura deles, e um pouco das coisas que você precisa entender pra ler esse livro aqui. E o outro post é a resenha do livro em forma escrita. Leiam esse livro, porque ele é muito, 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 muito bom. E o último livro que eu tenho pra comentar aqui, ele também é de uma série, que é O Legado de Loren. O Legado de Loren envolve todos os melhores temas possíveis existentes do mundo, porque ela fala sobre invasão alienígena, sobre ETs, ela é fixa ou científica e envolve poderes e também um grupo de pessoas poderosas. Ou seja, envolve isso tudo e vira Legado de Loren. Se você ainda não conhece, Legado de Loren fala sobre uma raça de alienígenas chamada Lorianos e eles estavam em guerra. E pra eles não seriam extintos, eles mandaram nove criancinhas pra Terra e cada uma delas meio que tinha um feitiço em que elas só podiam ser mortas na sequência. E aí tem o número 1, número 2, número 3, até o 9. E os Lorianos são uma raça que tem poderes e cada um deles vai ter um poder específico. Só que enquanto eles estão crescendo e descobrindo quem eles são e descobrindo sobre os poderes, uma raça alienígena, que é aquela que tava em guerra com eles, já tá lá caçando eles e já tá matando as crianças. Quando começa esse livro aqui, o número 4, ele já está começando a descobrir um pouco sobre os poderes dele e o número 1, 2 e 3 já foram mortos. Ou seja, ele é o próximo e é aí que começa toda a parte muito legal desse livro. Esses foram os livros que eu tinha pra falar com vocês. Se eu esqueci de falar de algum, deixa aqui nos comentários. Me diga também quais livros desses aqui vocês já leram e quais vocês querem ler. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Me siga nas redes sociais, são todas estante quadrada. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!